Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você não sabe nem sequer presente Ele é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Porque no peito dos desafinados No fundo do peito hates calado Vai ser o maior que você pode encontrar Quero umas coisas Ok, bom, pum, pum Que no peito dos desafinados